Hoje nós estamos aqui através da Secretaria de Finanças, da Selma, a gerente tributária Letícia, o Refis, mais um ano aqui no nosso município, nossa gestão aí priorizando para quê? Para que dá oportunidade a todos os munícipes de estarem dias aqui com os tributos do município. E isso gera o quê? Gera infraestrutura, porque são recursos próprios que entram no município, então hoje a nossa receita, grande parte sim, é de IPTU, do Imposto Municipal e através do Refis também a oportunidade, não só IPTU, ISS, tem os impostos também, Alvará, enfim. A gente daí pede a colaboração de todos, aproveita essa oportunidade para que aconteçam, venha aqui, regularize seus débitos para que a gente possa estar fazendo com que isso retorne a todos. Nós estamos aí com as obras de pavimentação, tem as outras obras que precisam ser feitas, enfim. E isso contribui para que as coisas aconteçam. Então esse que é o motivo aí da gente estar buscando essa oportunidade e tentando zerar aí o índice de inadimplência. E claro, aqui já paralisaram toda a Secretaria de Finanças, que a gente procura sempre estar inovando. Então já estamos aqui com a novidade de um pagamento via QR Code, via Pix, e isso aí que tenho certeza que hoje está todo mundo usando esses meios bancários. Já ajuda também. Então a gente está sempre aí procurando fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis, que as pessoas que tenham mais facilidade no pagamento.